Olá malta, boa tarde. Volto novamente aqui à vossa companhia para apresentar mais um jogo, outro RTS, Real Time Strategy, a seguir a Bannished, desta vez Trópico 5. Mais um jogo da dinastia e do franchise Trópico, que acrescenta algumas coisas novas, ou que já havia, tira outras, não sei até que ponto isso melhorou ou piorou a experiência de jogo. E porquê? Porque tenho que admitir que esta é a minha primeira aventura na franchise Trópico. Iniciei pelo mais recente, o 5, não conheço os anteriores, nunca os joguei, mas já falei com algumas pessoas acerca do jogo e eles não mostraram grande entusiasmo. Bem, porquê? Bem, porquê? Porque já jogam há muito tempo, ou se calhar vou falar aqui de alguma destas coisas. O que é que isto acrescenta? Multiplayer não é, sinceramente é uma parte que eu experimentei, mas só tem alguma piada quando jogado em cooperação. O Versus eu não gosto, torna-se uma batalha e mesmo em modo cooperativo não é muito diferente do modo normal, pelo que eu não valorizei nem é tão pouco algo que me fizesse comprar o jogo. Podemos editar as missões, o que é ótimo. Andemos então começar um novo jogo para terem uma noção do gameplay enquanto jogamos. Temos o modo tutorial, que é importante para quem começou pela primeira vez. Eu filo e dou-me uma boa ajuda, o modo campanha, onde são introduzidas algumas missões que para mim, que nunca joguei o jogo, começaram a ser muito difíceis logo a partir das primeiras. Aqui podem customizar mais ou menos as vossas missões e o modo sandbox, que é o meu favorito, onde não vos põem qualquer entrave. Vamos então começar a escolher uma dinastia, de maneira como as dinastias melhoram, a progressão, eu acho, na melhor das hipóteses, esquisita, para não dizer um bocado inútil, é manhosa e realmente é um ponto que podia ser revisto e muito revisto. Vamos, um mapa normal, um mapa qualquer. Começar, podemos customizar muito isto. Vamos lá então começar o jogo. O que é que o jogo é, no fundo? Para quem não conhece, e provavelmente conhece, Somos um ditador, mais ou menos, já que iniciamos na era colonial, e é o Reino Unido que manda em nós, a Inglaterra, e vamos desenvolvendo a nossa ilha, moldada mais ou menos à nossa imagem. Será mesmo a nossa imagem? Bem, talvez não, porque nós temos que seguir mais ou menos o que nos mandam fazer. Qual é a ilha que me calhou? Esta redondinha. Ok, vamos começar por ligar aqui, tem que ser ligado por estradas, vamos aqui começar a ligar já uma estrada ao nosso porto. Começamos a partir daí. Ops. Com uma licença de trade. Porquê que isto não está ligado à estrada? Está ligado à estrada. Estrada para ser. Se nós não seguirmos mais ou menos as missões, acabamos por ser prejudicados, e às vezes nem sabemos bem porquê. A maneira mais visível acabam por ser os rebeldes, que aparecem não sei de onde. Às vezes, com uma escolha aparentemente... Esquisita, vá. Vamos chamar-lhe esquisita, porque se nós formos pesquisar, muitas vezes os rebeldes são as pessoas que estão mais satisfeitas com o regime. E é precisamente esses pontos, que têm muito a ver com a informação prestada ao utilizador, que tornam este jogo mais... O micromanagement, a gestão, acaba por se tornar pouco informativa, e nós acabamos por não perceber o que é que está a acontecer, e o que é que as nossas ações interferem no decorrer do jogo. Bem, o que é que o jogo tem de novo? Introduz as eras, começando na era colonial, em que somos servos de Inglaterra, somos só uma colónia, nas Caraíbas, inglesa. Depois passamos para a Primeira Guerra Mundial, e para a Guerra Mundial, as grandes guerras, em que criamos relacionamentos, e temos que os gerir entre os Estados Unidos e o RSS. Depois passamos para a Guerra Mundial, temos aliados e o eixo. E depois, na Guerra Fria, é que temos os Estados Unidos e o RSS. E aí é que é o pico do jogo, é a parte mais entusiasmante. Seguir a isso, temos... A Guerra... A Era Moderna, em que os Estados Unidos e a Rússia permanecem, mas temos também a União Europeia, a China e o Médio Oriente. Mas o jogo aí já está a perder um bocado a vitalidade. Já passou o seu pico e já passou a fase do desafio, que existe. Que existe, mas os erros... Nós não vimos o erro no imediato. Este jogo vive um bocadinho de buffs, de melhorias, que as unidades dão umas às outras, têm que ser construídas de uma determinada forma para aumentar a sua eficiência. E não só as unidades de produção, mas também as unidades residenciais. Eu vou construir aqui coisas só, o que me pão pedindo, que é para vocês verem mais ou menos como é que isto funciona. Que eram as... As residências em si. E quando nós nos apercebemos do erro, já é tarde para o corrigirmos. E já temos o tanto tempo investido no jogo, que nos irrita a percebermos que construímos mal. E é mesmo na fase final, na Era Moderna, começa a surgir o descontentamento, muito a ver com a maneira como nós colocamos as coisas e as deslocações. E aí já não temos como dar a volta a dar, a não ser destruindo tudo o que já fizemos. Para quem já jogou o jogo há muito tempo, isto acaba por seguir mais ou menos a mesma lógica e não trará aparentemente nada de novo. Mas para quem começa, requer-se de alguma habituação. Isso sim, precisam de muita habituação, tentativa e erro, muita pesquisa manual. Porque, por exemplo, pôr uma esquadra de polícia para melhorar a segurança, que ao mesmo tempo é uma esquadra de bombeiros, que é ridículo, um batalhão de bombeiros é ridículo, há coisas aqui muito ridículas. Não vimos qual a sua área de influência. Devíamos ter uma zona para ver até onde é que há a influência da esquadra, por exemplo, e quem diz isso diz todas as outras unidades, para podermos planear mais o nosso espaço. e isso não acontece. Às vezes temos variações grandes no dinheiro e não sabemos muito bem porquê. Não sabemos muito bem como é que funcionam e aparecem as rotas, não percebemos muito bem porque é que as pessoas escolhem determinadas profissões ou não, não percebemos porque é que eles se mudam ou não se mudam, porque é que eles preferem as barracas ou não. Há muito pouca informação. Temos que fazer muita pesquisa manual, muita tentativa e erro, e um jogo como este, de gestão na prática, não deve ser jogado na wiki a pesquisar e a ir a fóruns para perguntar como é que é. A informação deve estar dentro do jogo. E isso não acontece. Agora, o que é que isto nos oferece de novo? Guerras rebeldes que aparecem vindos do nada, sem sabermos porquê, que mesmo quando vão para a prisão não contam como presos e voltam na mesma sem serem reeducados novamente como rebeldes. Nós clicamos neles individualmente e eles estão-se satisfeitos. Não percebemos qual é o problema. Se formos ao almanac ver o grau de satisfação das pessoas, isto é o único sítio que nos oferece dados de forma avulsa. E sem grande maneira da gente saber o que é que podemos fazer. Não percebemos o que é que as nossas ações podem melhorar no jogo. Às vezes, por exemplo, entretenimento, aqui está a zero, não tenho nenhuma unidade de entretenimento. Mas às vezes colocámos-las perto dos clusters residenciais e não vimos grande melhoria na satisfação das pessoas. Dava jeito de saber o que é que as pessoas queriam, o que é que precisavam. E isso nós não temos. Temos que andar por tentativa e erro e um jogo não se preza a isso. Não devia ser assim. Não devia ser. Não temos... Não temos... Não vimos... Na prática... O efeito das nossas ações. Às vezes as pessoas morrem e não percebemos porquê. Não percebemos porque é que estão insatisfeitas com a comida. Porque é que não há variabilidade... Estão insatisfeitas com a variabilidade quando já temos tudo. E isso eu acho que no fundo é o que torna. As pessoas dizem que não é um jogo de lixo. E quando eu comecei a jogá-lo achava que era uma excelente alternativa a por exemplo títulos mais mainstream como Sim City ou O Ano. Parece-me um jogo com muito mais sal. Muito mais divertido. Mas é esta falta de informação que o torna e realmente tem que admitir o tal jogo de lixo. Para se tornar a alternativa credível tem que dar esse salto. E nunca esquecendo que este jogo custa neste momento 36,99. 37 euros no Steam. Que é um exagero para o que oferece. Pelo que eu acabei por perceber não passa de um DLC praticamente do do Tropico 4. Que pelos vistos tem muito mais opressão. opções e está muito mais refinado. Uma melhoria gráfica que agora que eu tenho o ABS a funcionar note logo uma perda de qualidade gráfica e nos frames por segundo nos FPS uma queda dos habituais 60 para cerca de 30 só por ter de forma inexplicável considerando a máquina que eu tenho. de forma inexplicável de forma inexplicável e para o fim quando começa a haver muitas casas e muitas pessoas pior ainda se torna pior as pessoas os gráficos são somente suficientes embora não queixo da qualidade e do detalhe mas são só suficientes não deslumbram não deslumbram por aí além para que possam ver o detalhe não é mal não é mal não é nada mal temos muitas vezes que que lidar somente com avisos sonoros e não propriamente com uma informação no ecrã mas também também nos habituamos também começamos a perceber de onde é que vêm os avisos sonoros e onde recorrer mas há aqui muitas coisas negativas para o jogo para o jogo que é e eu acho que o jogo não vale este valor se gostam de RTS Real Traum Time Strategy e apanharem tal como eu uma promoção de 80% ou no Steam ou numa loja externa de um Humble Bundle Bundle Stars qualquer coisa assim qualquer coisa dessas aí imensas aproveitem porque a um valor inferior a 10€ este jogo vale a pena ao valor atual não para mim que iniciei agora a série e já tenho mais de 20 vai umas 30 horas de jogo jogadas gostei não posso mentir gostei do jogo e quero continuar a jogá-lo mas acredito que seja um passo atrás para quem já joga a série de capítulos anteriores e isso deve ser tomado em atenção na hora da aquisição até porque vocês por um valor marcadamente inferior conseguem comprar o Trópico 4 que aparentemente te proporciona uma experiência de jogo completamente diferente ou vá diferente já que o modo de jogo de umas para as outras não é assim tão diferente e pronto é o que este jogo tem vamos aqui pôr uma a ver se temos aqui alguma rota antes de desligar não nenhuma que a gente possa aproveitar é o jogo que tenho para vos mostrar não vos empate porque não tenho nada diferente para vos dizer muito provavelmente o jogo é simples parece que funciona bem algumas coisas constrói-se a construção é feita de forma aparentemente lógica embora a circulação dos materiais eu creio que não é própria que não é ótima não se percebe bem qual é a prioridade da da recolha de matérias-primas ou de materiais produzidos não consigo perceber especialmente se não na fase inicial pelo menos numa fase mais avançada do jogo não consigo perceber qual é a prioridade que as pessoas dão para ir recolher os materiais mas nada de muito grave nada que não se resolva e este é o jogo espero que isto seja positivo que vos ajude de alguma forma e até à próxima malta o que é a prioridade e a prioridade a prioridade Obrigado.